Que vim trazer mais um vídeo aqui pro canal exclusivo Vitória ABC os ingressos bombando aí né e vamos atrás dos três pontos né que é importante companheiros, entendeu? é importante a gente ganhar os três pontos os três pontos não interessa nesse jogo de domingo aí quatro horas da tarde, entendeu? vamos esperar que Trelli faça gol né Dioniso tá na hora de fazer gol que não fez ainda tá na hora tá na hora Dioniso fazer gol que não fez brincadeira pro meu lado vamos botar 33 mil no barradão domingo galera vamos bombar aí, botar de 33 a 35 mil no barradão torcida vai em peso apoiar, viu galera e o jogo, pra quem não for pro barradão esse jogo aí vai passar na Globo, viu? quem não for pro barradão esse jogo vai passar na Globo viu? aqui pra nós viu? é um jogo importante véi a gente vai secar alguns adversários também nesse nesse jogo que vai ter aí de sábado a gente vai secar alguns adversários né ligar o secador vamos esperar que a gente faça um bom trabalho aqui contra o ABC um grande jogo que o Vitória tem tudo pra ganhar né a gente que ganhou o Figueirense ganhou o Paysandu a gente tem condição de ganhar né porque o mais importante é vencer e vencer agora é só ganhar véi condição de ganhar mais duas seguidas aí pra respirar viu galera é importante que a gente ganhe véi 1x0 2x1 3x2 o importante é o Leão ganhar o mais importante é que o Leão venha com os 3 pontos a gente precisa de 3 pontos viu em relação a Mateus Moraes tá pra ser decidido ainda qualquer momento Mateus Moraes pode ir pro Japão jogador Mateus Moraes qualquer momento pode ir pro Japão então é isso aí galera nosso caldeirão lá vai ferver domingo e a gente vai sair com os 3 pontos a gente vai sair com os 3 pontos e tendo combinação de resultado para ajudar o time do Leão combinação de resultado para ajudar o time do Leão que é o maior do Nordeste tá aí brincadeira pro meu lado se esse estádio não lotar claro que vai vai tá lotado domingo